Boa noite. Durante o evento que ainda está nos seus momentos finais, foi apresentado o depoimento de beneficiárias do Bolsa Família. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, também anunciou o lançamento de uma atualização do Cadastro Único, que é o formulário que recebe as informações sobre quem é beneficiado pelo Bolsa Família. Já o presidente Lula, que ainda está aqui no evento tirando fotos com algumas pessoas, lembrou que o programa que começou sendo chamado de Fome Zero, foi concebido antes mesmo dele ser presidente da República. O presidente rebateu as críticas de que o programa é assistencialista. Segundo ele, quem faz essa crítica é porque não sabe o impacto que R$ 50 tem no bolso de quem precisa comprar comida. O presidente disse que os recursos do pré-sal devem ser usados para a erradicação da fome. Disse ainda que se não fez mais pelo programa é porque não sabia ou não tinha competência para fazer, mas de que o que foi feito é mais ainda do que já foi feito por outros presidentes. Voltamos ao estúdio.